Bom dia a todos, me cumprimentem. Bom, o título é Desafios, Oportunidades e Desafios Futuros. Bom dia. Então, para iniciar, a Sônia, em sua apresentação, já definiu muito bem os dois básicos desafios da máquina. Um é mantener a capacidade técnica, de alto nível, e o outro apoio político dos dois países. E quase tudo o que vou falar, vou dizer, tem relação com esses dois temas. E também me permite, eu vou muitas vezes discordar do meu antigo secretário da BAC. Então, primeiro, em relação a outros países participarem da BAC, eu creio que um dos pontos fundamentais que possibilitaram o acordo bilateral foi a certa simetria nos programas nucleares. Então, creio que no futuro, se outros países da América Latina desenvolverem, se arranjarem em programas nucleares, poderão vir, talvez, a formar essa lateral. Mas, na situação atual, não vejo possibilidade. Aliás, uma das discussões do acordo bilateral é que não podia ser dividido o pressuposto da BAC. Eu, como representante brasileiro, eu dizia que tinha que ser proporcional à quantidade de plutônio no país. A gente dizia que tinha que ser proporcional à quantidade de urânio enriquecido. Mas, finalmente, se chegou a 50%. Muito bem. Um desafio que eu vejo que é muito importante é a questão dos recursos humanos. nossos países, como toda a comunidade internacional, foram muito, como se diz, atingidos pela falta de formação de pessoal. Houve um gap de geração na área nuclear. E, hoje, isso é muito grave, pelo menos no Brasil é grave. Eu creio que na Argentina também é um ambiente diferente. E, recursos humanos na área de salvaguardas estão muito escassos. Tanto que as autoridades nacionais se queixam que a maior parte, os mais experientes dos recursos, são enviados ao BAC ou ao Organismo Internacional. Hoje, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, na divisão de salvaguardas, eu creio que há dois ou três expertos em salvaguardas. É muito pouco. Tem que haver um desenvolvimento harmônico entre a BAC e as autoridades nacionais e outros setores que proveem recursos para a BAC. E, infelizmente, a percepção que se tem no Brasil, talvez aqui na Argentina também, é que a BAC é o primo rico. A BAC é o primo rico. A BAC pode tudo e as autoridades não podem. Isso, creio que é uma percepção, no meu entender, talvez falsa. Mas, se não for falsa, pelo menos é injusta. Porque, como disse, a BAC tem que estar capacitada a nível internacional, pelo menos no mesmo padrão do organismo. Porque, se não, corre o risco, como já ocorreu algumas vezes, de um inspetor da agência fazer uma atividade em 15 minutos e o inspetor da BAC vai precisar de três horas para chegar mesmo à conclusão. Ele começa a descoordenar as atividades. Então, esse é um ponto muito importante, a manutenção dos recursos humanos e técnicos da BAC. Salvaguardas mudaram muito nos últimos 25 anos. Muito mesmo. precisam de salvaguardas internacionais. Não só do ponto de vista político e técnico, porque, ótimo, em 97 foi aprovado o modelo do protocolo adicional, mas, independente do protocolo adicional, já há uns 10 anos, mais ou menos, a agência internacional iniciou a implementação do chamado State Level Concept. E o State Level Concept, o conceito de salvaguardas a nível do Estado, não tem muito a ver com o protocolo adicional. Porque muita gente tem medo, temor do protocolo adicional, mas o State Level Concept é aplicado a todos os países indiscriminadamente, incluindo o Brasil e a Argentina. e o State Level Concept é baseado em informações, não é baseado em verificação, é baseado mais em informações do que verificação. Isso é um ponto. Outro ponto, a agência também mudou muito. A política, a área política da agência, a direção, o diretor-geral, o diretor-geral, eles não têm a história, eles não têm a história de 25 anos atrás. A área técnica, menos ainda, por causa da votatividade do organismo, eles não sabem qual foi a história do acordo bilateral, do quadripartite, da... Então, quando o Antônio fala aqui, eles dizem que nós outros somos todos cúmplices, é uma completa ignorância política, da ignorância sobre a história desse movimento. Isso faz com que o apoio político dos países, do Brasil e da Argentina, se faça mais ainda importante, porque não é a BAC que deve, na sua comunicação técnica com a agência, mostrar a importância da BAC, a autonomia da BAC, mas os dois países têm que estar sempre divulgando, pressionando a agência a cumprir o acordo quadripartite. E aí eu discordo do Antônio quando ele fala que precisamos de um novo modelo, na verdade o acordo do quadripartite tem que ser cumprido, e muitas vezes ele não é cumprido, porque o acordo do quadripartite tem lá todas as provisões de como deve ser a coordenação de atividades entre a agência e a BAC. inclusive existe o protocolo do acordo do quadripartite que detalha mais ainda como deve ser essa coordenação. Então o fato da agência reconhecer as atividades da BAC não é um favor, não é um favor nem técnico, nem favor político, é a questão de cumprir o acordo do quadripartite. Eu creio que em algum momento na história da BAC desses 25 anos perdeu-se essa visão de que a BAC tem o papel de coordenador da implementação de salvaguarda nos dois países. Eu não sei se é problema de pressuposto, de orçamento, eu não sei se foi problema técnico, mas se perdeu-se. E no início da BAC havia essa, como eu disse, a BAC estava na ofensiva, na agência defensiva em relação aos reforços, mas também em relação às inspeções. O inspetor da BAC tem que estar consciente que ele é o coordenador da inspeção, não ao inspetor da agência. Então, eu creio que não é a questão só de mudar o modelo, mas é a questão de se fazer cumprir um acordo quadripartite. Logicamente, de novo, isso requer apoio político e requer muita capacidade, competência técnica. Não é só a questão de blá, blá, blá. Tem que ser, se uma pessoa, um inspetor vai discutir com o inspetor do organismo sobre reprocessamento, sobre enriquecimento, sobre conversão, ele tem que ser igual ou melhor do que o inspetor do organismo. Então, isso é, eu creio que é muito importante a gente assinalar. Finalmente, eu queria dizer que quando a BAC foi criada, havia a ideia de que todos os regulamentos da BAC, enfim, a estrutura, sofresse uma revisão após dez anos. Essa era a ideia espiritual original. Porque não se sabia como ia ser a implementação, via da prática. Agora, já se passaram 25 anos e, o que eu saiba, nunca houve nenhuma revisão. Essa revisão não pode ser uma iniciativa da BAC. como eu disse no início, a BAC vai ser, ou é, o que os dois países querem que a BAC seja. Então, a proposta de se fazer qualquer revisão, qualquer modificação para se harmonizar com as salvaguardas atuais, ou com a situação dos países, enfim, com as modificações dos últimos 25 anos, tem que ser, essa revisão, essas modificações, tem que ser proposta pelos dois países, e não pela secretaria da BAC. Enfim, vocês vejam que desafios não faltam. Mas eu acho que os dois países estão preparados para enfrentar os desafios e estamos aqui daqui a 25 anos, né, comemorando. E digo também que a comunidade internacional tem essa preocupação porque os nossos dois países são praticamente os únicos que têm recursos minerais, têm urânio e têm recursos tecnológicos. Outros países, vamos dizer, independentes como os nossos, não possuem esse mesmo, esses recursos. Então, a agência representando essa, de certo modo, a comunidade internacional tem essa preocupação. Mas, de novo, eu acho que o mais importante é que se faça cumprir o acordo do Estado de Partido. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.